Não tem ouro do valor Das lembranças que guardei Quando o mar se misturou Num olhar que só eu sei Quanta coisa a gente pensa Quando o cismo enfrente ao mar De onde é que ele veio, morena Quando é que vai acabar Tem mar negro, tem o mar de sargaços Mar vermelho, mar e gelo Temar e o tal mar tenebroso Que é um mar misterioso Do azul de um certo olhar Nesse olhar vi afogados lenços Oferendas, preces, flores, jangadas, rendas E um adeus infinito assim Num olhar de puro azul Que me pediu Que eu tivesse muita fé E não chorasse Porque ia me escrever Dos lugares que passasse Sobre o quanto me queria Olhos tão apaixonados Ai, eu gostei Olhos já muito afastados Ai, eu chorei O navio foi-se embora E nem sei quantas auroras Te esperei no fim do cais E os tais olhos nunca mais Música 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 Obrigado.